Comecei um jogador da Barça. Vou embora não apenas o futebol moleque, mas o moleque mais carisma do nosso futebol. E hoje estou aqui. É o jeito, né? Enxugar as lágrimas e começar a torcer para a nova forma. Nada de promessas da Vila Belmir. Meninos ainda. Esqueça o Neymar. Quem manda no Santos agora são essas feras aqui. É o meu palmeiro. Malisson Lopes. E o Leonardo Cittadino. Gabriel. Jubal. Gabriel Gaspadano. Então, goleu com eles aonde? Essa molecada aqui só podia querer no shopping, né? Vamos embora. Os novos talentos são craques mesmo ou em diversão? Brinca o tempo todo. Não tem jeito. Sem carafeia, Jubal. É o Neilton. O seu bacholinho é o Neilton? É, é o Neilton. Direito mais bonito aí do grupo. É o Neilton. Eu acho. O pessoal elegeu você o mais fashion. E eu tô sentindo que pelo cabelo, Neymar fez escola. Verdade? Isso aí ou não? Ah, cara. O que importa é a opinião deles, né? É. O cabelo deles aí, né? O cabelo deles aí, ó. O peito. O peito. Tem namorada, Neymar? Não tem namorada. Tem namorada. Tem namorada. Tem namorada. Tem namorada. A gente vê no final de semana. E aí é o celular direto. Tá na mão, né? Tem que tá na mão, né? Geração conectada, bombando nas redes sociais. Chate, né? No quarto, lá ficar 24 horas do ciro, ó. Não valeu pra ele. Quer mexer, não quer falar com o mexer, não vai te sair, mano. Entendeu? Quarto. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Vem cá, namorada. Vem cá, namorada. Idade de menino? Dinheiro de gente grande. A multa rescisora do atacante Neilton, por exemplo, é de 40 milhões de reais. Que dininha, né, bicho? Olha aí. Esse tamanho valendo milhões, né? E a do Gabriel, que coloca mais 100 milhas aí. Sempre 40 milhões de reais. Vocês estão preparados pra serem realmente os caras agora da Vila Belmiro? A torcida vai ter que, poxa, ir atrás de vocês. Realmente, mas se quiser ganhar títulos, né? Estão mais que preparados, né? Essa é a hora. E se depender de nós, pode deixar que a gente vai dar a vida aí. Correr, lutar até o final. Brincadeiras à parte, essa galerinha aí sabe bem da resposta que os espera. E se forem craques dentro de campo, como são carismáticos fora dele, Zantistas, tenho certeza que vocês vão ter muitas alegrias. Então, se não...